Olá, pessoal! Que maravilha! Mais um videozinho do MJFM Fórum. Eu sou o Daniel Jackson e olha só, o contexto do vídeo de hoje é o seguinte, bicho. Nos dias 8 e 10 de novembro de 1993, o Michael Jackson estava de passagem pelo México enquanto estava com a sua Dangerous World Tour, correto? Porém, ele foi intimado a depor por conta de ter sido acusado de plagiar as faixas Thriller, The Girl is Vine e We Are the World. Claro que ele não era culpado, né? Mas o interessante desse depoimento aí, que inclusive está aqui no card traduzido, são três horas de vídeo, é que os advogados ali do Queixoso perguntam a respeito de várias faixas arquivadas, várias faixas inéditas que nunca saíram, que foram compostas pelo Michael Jackson apenas para ele confirmar que era o compositor, já que eram as habilidades dele que estavam sendo postas em xeque naquela ocasião. Então ele tinha que confirmar, tinha que comprovar que ele era o compositor e que existem músicas até que não foram lançadas, que estão guardadas, que ele havia escrito. E como isso aconteceu em 1993, algumas daquelas faixas já foram lançadas nos álbuns póstumos, em coletâneas e tudo mais. Porém, muitas delas ainda a gente não sabe quase detalhe nenhum e o que se sabe é muito pouco, né? Então eu vou trazer aqui todas as músicas que o Michael Jackson mencionou nessa ocasião aí, que ele confirmou a veracidade, a existência delas e contar um pouco a respeito do que a gente sabe de cada uma delas, certo? Faltou alguma informação que você acha? Se você quer complementar, comenta aí embaixo o tempo do vídeo e fala o que você achou dessa música, como você acha que ela é, se faltou eu falar alguma coisa. Sempre é legal para a gente poder comentar, para a gente poder conversar aí embaixo, certo? Bom, o que eu achei sobre She's Not A Girl é que o Michael, como ele menciona aí no vídeo, ele escreveu e gravou lá na Casa de Ensino, em Ravenhurst. É uma composição dele com o Jermaine Jackson, o irmão dele, inclusive muitas que ele é questionado ali nesse depoimento, são composições dele com os irmãos. Foi escrita e gravada em 78 e possivelmente seria para fazer parte do álbum Off The Wall de 79. Na sequência, o Michael responde sobre quatro faixas. Infelizmente, essas quatro faixas eu não achei nada a respeito, a não ser a veracidade e a existência delas, confirmada pelo Michael Jackson nesta ocasião. Going To Rio é uma composição de Michael Jackson e Carole Bayer Sager, a mesma que já foi parceira dele em Off The Wall e também no álbum Invincible na faixa You Are My Life. O que se sabe é que ela foi composta provavelmente em 1976 e que foi cogitada ali para o primeiro álbum solo da carreira adulta de Michael Jackson, Off The Wall. Essa é muito interessante. Ela foi escrita e registrada no Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos no ano de 1985. O que já é uma informação bem popular é que ela foi cogitada ali para a sequência do álbum Thriller, que viria a se tornar Bad. Essa foi uma das músicas que o Michael gravou com o John Barnes, um grande programador, um grande músico ali que estava com ele nesta época. O que se sabe sobre essa faixa é que ela tem uma linha melódica ali, uma parte melódica bem parecida com o trecho I Bet You Remember, que foi ali parte da faixa Remember That Time muitos anos depois. Essa música também traz o gênio aí, o Roger Truthman, que foi um dos fundadores da banda Zapp. É uma banda que popularizou ali muito funk nessa época aí e o Michael era muito fã, inclusive inspirou e influenciou muitas das faixas do álbum Bad, muito da musicalidade do Descoberto. Ainda de acordo com o engenheiro de São Matt Forger, o Michael deu as fitas master, as fitas da gravação deste dia para o próprio Roger Truthman. E o Roger Truthman já faleceu hoje em dia, então provavelmente essas fitas devem estar com alguns destes envolvidos aí. Buffalo Bill foi primeiramente mencionada pelo Michael naquela entrevista dele na Casa de Ensino, enquanto ele estava se preparando para o disco Victory do The Jacksons, que seria o próximo álbum, e ele menciona que essa faixa iria fazer parte do disco, acabou que não fez. Inclusive foi novamente cogitada para o álbum Bad e não saiu. Foi inspirado aí pela personalidade, né, Buffalo Bill. Mais uma vez, foi uma colaboração junto ao John Barnes. É dito que a canção, inclusive, está com vocais completos e está pronta para ser lançada. O engenheiro de São Bill Bottrell, né, que foi muito ali parceiro do Michael Jackson no final da década de 80, mencionou que parte da letra da faixa diz o seguinte. Quem atirou no Buffalo Bill? Disseram que deram vários... Ele chegou a ser... Michael McKellar? Sim. Como você sabe sobre Michael McKellar? Eu escrevi Michael McKellar. Michael McKellar é uma música que o Michael até se surpreende ali quando o advogado pergunta a respeito. É dito que foi gravada durante as sessões do disco Dangerous e novamente considerada ali para o disco History, porém a faixa Little Suzy acabou tomando o lugar dela. A música também foi citada no livro Meu Amigo Michael, do Frank Cassio, né, que inclusive eu já indiquei várias vezes para vocês lerem. De acordo com as próprias anotações do Michael, né, a música é sobre negligência infantil e a dor que as crianças sentem quando elas são ignoradas, ou seja, meio que o que a Little Suzy próprio diz, né, a faixa Little Suzy diz, porém com o garoto ali, que seria o próprio Michael, supostamente, né. E dizem que a parte da letra é a seguinte. Ele espera na janela. Olha como ele está deitado, fingindo que está... E parece que ninguém se importa. Thank you for life. Thank you for life. I wrote that. Thank you for life. O Michael diz até que é provavelmente a música mais antiga mencionada aí pelos advogados, né. Ele acha que compôs por volta de 74 e 75. Ela foi registrada no Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos em 1984 apenas. Além dessa ocasião, em 93, teve outro depoimento que o Michael teve que dar em 84 que ele também citou essa música. You are a liar. You are a liar. O que sabemos de You are a liar é que possivelmente ela foi cogitada para o disco Invincible. Não se tem outra informação. Cry. I'm a cry. Quando questionado sobre a música Cry, muita gente pode achar que é a Cry que saiu no disco Invincible. Porém, não. Aquela faixa é a composição do R. Kelly. Ou seja, tem uma Cry aí composta pelo Michael Jackson que a gente não sabe o progresso e tudo mais. Make a wish. I can't recall that one. Nessa canção Make a Wish, o Michael diz que não se recorda da música. Porém, as informações que temos é que foi uma das duas músicas que ele compôs para um possível filme do Peter Pan, que ele deveria ter interpretado, o personagem principal, e dirigido pelo Steven Spielberg. Porém, o filme foi sair lá na década de 90 com o Robbie Winant no papel e, segundo o próprio Spielberg, o Michael não se interessou em fazer o papel de um Peter Pan adulto, como é o caso aí da sinopse do filme, da trama do filme. Inclusive, tem um rio completo lá no nosso Instagram a respeito das faixas que o Michael escreveu para este possível filme do Peter Pan. É só você seguir aí no link da descrição. Olá, pessoal! Se você quer contribuir com a Rede Media Fan Forum e todos os seus projetos, basta adquirir um dos livros que eu traduzi exclusivamente, tanto o All The Songs, todas as músicas, como também o Remember The Time protegendo o Michael Jackson em seus últimos dias. O link para a compra dos dois está aí na descrição do vídeo. É só você ir lá e clicar e fazer a sua compra. Seria ali uma música, obviamente, antiduta, né? E deveria ser uma colaboração tanto na composição quanto na gravação com os rappers Randy em si. Mas é dito que o Michael não gostou da maneira que ele foi tratado pelos rappers ali na ocasião e acabou que a música não saiu. Em novembro de 2005, foi para leilão, parte da letra em extenso e escrita, com o desenho de uma carinha. E, novamente, isso apareceu em leilão no eBay em anos seguintes. O que seria um manuscrito, um esboço da letra de Kroger. E é dito que a música tem um vocal completo que foi gravada em novembro de 1986. Children's Hour é uma música que, infelizmente, a gente só tem aí a confirmação que existe nesta ocasião em 93. A Baby Smiles é uma música que, possivelmente, o Michael gravou para o Disco of the Wall lá em 79. Também é dito que o Michael corrigiu essa faixa para o álbum Dangerous. No livro de poemas Dance in the Dream, que saiu em 92, existe a letra do que seria esta música em forma de poema com o nome When Babies Smile. E esta Baby Smiles é uma das cinco faixas que foram escritas à mão, esboçadas à mão pelo Michael no ano de 79 e que está num caderninho que tem a capa de um jovem Mark Lester, o ator Mark Lester, que, posteriormente, fez parte de uma coleção de um conjunto de itens comprada pela Universal Express e outros parceiros em novembro de 2006. Além desta relação, não se sabe ao certo a velocidade deste caderninho. Mas que a faixa Little Suzy, por exemplo, é uma dessas cinco faixas que estavam lá escritas. Sister Su e Tragedy of a Cheerleader são músicas que eu também não achei nenhuma informação viável para compartilhar, a não ser que o Michael confirmou a existência delas nesta ocasião. Engraçado que ele não falou que pior era peném em Breaking News, né? Get Around é um nome meio até genérico, parece ser um título, digamos, definitivo para a faixa, né? Porém, apareceu uma Get Around aí, creditada para o Rodney Jerkins, Fred Jerkins III e LaShawn Daniels, que foram aí os três envolvidos no disco Invincible, que seria, obviamente, cogitada para este álbum. Little Girls? No, Little Girls, I do remember. Yes, I wrote that one. Never Released. In the Valley? I wrote that one. I Forgive You? I wrote that one. Why Shy? I wrote that one. I Have This Love of Me? I wrote that one. Lama Lola? I wrote that one. California Grass? I wrote that one. Kentucky? I wrote that one. Bad Girl? I wrote that one. Agora as músicas Little Girls, In the Valley, I Forgive You, Why Shy, I Have This Love of Me, Lama Lola, California Grass, Kentucky e Bad Girl são músicas que, novamente, não achei nenhuma informação aí e possa ser confirmada de alguma maneira para passar no vídeo, a não ser que o Michael confirmou a existência delas nesta ocasião aí. Porém, vejam o que o Michael menciona sobre uma Lama Lola nessa entrevista de 1934 de 83. I used to have another one. He was a baby, kind of boy. Unfortunately, my dog attacked me and died. Name was Lola. I'm not sure if it was a girl or a boy. Red Eye? I wrote that one. Red Eye, a gente sabe que foi uma das músicas aí que o Nephew, o produtor Nephew, que estava trabalhando com o Michael nos últimos anos de sua vida, em 2008, 2007, foi uma das músicas que o Nephew trabalhou para sair num possível disco de retorno do Michael Jackson. Lonely Bird? I wrote that one. Lonely Bird é uma música que aparece aí na lista das músicas que o Michael estava pretendendo finalizar para poder lançar num futuro próximo. E esta lista foi encontrada no quarto onde o Michael faleceu. People have to make some kind of joke people have to make some kind of joke e outras variações do título, né? As pessoas têm que fazer algum tipo de piada, seria a tradução. É outra música que, infelizmente, a gente não sabe nada mais a respeito além de que o Michael confirmou a existência dela. All right now? I wrote that. Agora, a música All right now foi escrita por Michael Jackson e John Barnes e o Michael menciona aí para o advogado que a música não saiu. Realmente, a música não saiu com os vocais do Michael Jackson. O que ele parece não se lembrar é que a música foi passada para o Ralph Trezant, um cantor de New Jack Swing e saiu na versão em CD do disco de estreia do Ralph Trezant que saiu em 1990. Uma música muito boa, inclusive. O que se sabe de Neverland Landing, o pouso em Neverland, é que esta é a segunda música do possível filme do Peter Pan que deveria ter saído com o Michael Jackson no papel e que foi gravada em abril de 1983. Em parceria com o Buzz Cohen, um dos colaboradores que trabalharam com o Michael Jackson, por exemplo, em Gone Too Soon, ele menciona o seguinte a respeito. Nós também escrevemos uma música chamada Neverland Landing que foi finalizada completamente. Existe uma demo com piano que eu toquei na minha casa. Eu estou com ela em algum lugar, mas não me lembro exatamente aonde. Porque a gente sabe que esta música pelo menos está em posse do Buzz Cohen, um dos parceiros de longa data do Michael Jackson. We Are The Ones é uma música que o Michael escreveu em 1978 e registrou ali no escritório dos direitos autorais nos Estados Unidos em 84. O que se sabe a respeito dessas duas buscas aí, What's Your Life e Fantasy é que são compostas por Michael Jackson e Jermaine Jackson, seu irmão. É a única informação que se tem. The Sky Is The Limit é uma música que possivelmente foi gravada em 1985 e também é uma colaboração, uma composição entre Michael Jackson e Jermaine Jackson e curiosamente esta frase, este trecho, fez parte da letra da faixa Bad. Saved By The Bell é mais uma música que foi escrita por Michael Jackson e Jermaine Jackson e você tem outra informação. Chicago 1945 A letra escrita por Michael Jackson e a melodia escrita por Steve Porcaro foi gravada uma semana depois do disco Thriller ter saído no ano de 1982 ou também pode ter sido gravada ou regravada durante as sessões de Victory em 83 e 84. É uma música que está completa, como a gente já sabe até inclusive porque ela vazou e o Michael conta uma história ali a respeito de três garotas que desapareceram na cidade de Chicago no ano de 1945. Ela foi considerada para o álbum Victory também com a possibilidade de ser uma parceria vocal entre Michael e seu irmão Jermaine. Uma informação bem popular é que ela foi ali cogitada para o álbum Bad inclusive a sonoridade lembra bastante o disco Bad mesmo que tenha sido gravada anos atrás e também foi revisitada para o álbum History porém isso ficou de lá. Novamente ela foi cogitada para o álbum Invincible inclusive com o título de Chicago Knights porém novamente não saiu. O estilo Porcaro não é membro da banda Toto ele foi abordado pelo espólio do Michael Jackson no ano de 2014 para conversarem a respeito da possibilidade de lançar Chicago Knights in 45 no segundo álbum próximo do Michael Jackson Escape porém o Steve Porcaro não permitiu por conta que ele desaprova a atitude do espólio de ter que remixar as músicas ele discorda de que as músicas tenham que receber uma nova roupagem por isso ele não autorizou a inclusão de Chicago Knights in 45 no álbum Escape também foi cogitado a aparecer como extra na edição comemorativa S340 mesmo que ela não fosse fazer parte do disco Thriller novamente de acordo com o Porcaro o Michael pesquisou vários eventos significantes nas décadas de 30 e 40 que aconteceram em Chicago para ele poder mencionar na letra inclusive ele menciona várias situações que aconteceram na cidade nesta época Make or Break Make or Break foi gravada no ano de 1986 novamente com o John Barnes e cogitada para o disco Beth segundo o engenheiro de som Matt Ford é uma música que tem uma pegada muito boa para se dançar porém que nunca foi finalizada ela também tem um título alternativo conhecido como For God's Sake e para finalizar as faixas Turning Me Off e Far Far Away são outras músicas que eu não achei nenhuma informação para poder repassar a não ser que elas foram confirmadas a veracidade aí nesta ocasião em 1993 então é isso pessoal essas foram as faixas que o Michael Jackson mencionou que até hoje não saíram oficialmente e algumas delas como vocês viram nem se sabe ao certo o progresso se foi gravada se não foi enfim algumas outras que ele é questionado aí são faixas que realmente já saíram como Get On The Floor Smooth Criminal e outras saíram posteriormente aí como a Demo de P.Y.T. for Young Thing Do You Know Where Your Children Are o foco do vídeo aqui foi pegar realmente essas músicas mais obscuras aí que a gente nunca tinha ouvido falar só de nome mesmo e tentar achar alguma coisa a respeito como vocês viram muitas a gente não conseguiu porém grande parte aí eu acho que deu para sanar a curiosidade aí espero que vocês tenham gostado deixem o like para fortalecer comenta aí embaixo como eu falei lá no início do vídeo comenta aí embaixo o que você achou tem alguma informação que eu deixei passar pode comentar à vontade aí e confere esses outros dois vídeos aqui no canto que são muito legais também são nossos vídeos mais recentes aí que eu aposto que se você perdeu você vai gostar bastante porque é Michael Jackson é óbvio na verdade então muito obrigado a todos eu sou o Daniel Jackson a gente se vê no próximo vídeo tá ok? Obrigadão tchau 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 tchau